Bota a mão no chão, o fop vai te dar catuca Bota a mão no chão, o cardoso vai te botar com o prédio Aspa, então não faz assim vai, dança mais que o Mike com o Didi Ela vai de frente, ela vai de cor, ela vai de frente, ela vai de cor, ela vai de frente, ela vai de cor Bota a mão no chão, o fop vai te dar catuca Ela vai de frente, ela vai de cor, ela vai de frente, ela vai de cor We can't just keep talking about it, we think too often about it, we can't just be cautious about it, I wanna hug you out Pimêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Oh, oh, oh I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I don't care What you said Cause you're not that I hear my wandy carry From my head Every night And you are wandy carry To my bed Oh, Lulu Tell me, Lulu You could be my partner Never ride in Zololo My weekend I'm low You don't need to party Tell me what you're doing Or your baby carry Come, I'm so sorry Come and get your girl She'll be trying to fuck So I tell her Wait, wait, whoa, whoa Wait, wait, whoa, whoa Bye, bye, malvado Bigga por hoje Sente vai Contra e propai Felicidade é por Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham Tcham, tcham Valapumba, pumba, pumba Essa é pra você, novinha Valapumba, pumba Jota Valapumba Valapumba, pumba Valapumba 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 Cês tudo tem baile Na quebra Bebe agita As colega Quilta BS E o bebê Vai te buscar Ela se amarra Peça no caribico Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa ser na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.